Não é preciso gastar com produtos caros para deixar a casa cheirosa. Para o mau cheiro da geladeira, por exemplo, a Zezé diz que nada funciona melhor do que pó de café com umas gotas de limão. Infalível. E é três dias só. Máximo três dias já acaba totalmente os odores, tanto de freezer quanto da geladeira. O ralo da pia também pode acumular resíduos e dar mau cheiro. Ela indica colocar três colheres cheias de bicarbonato de sódio e vinagre branco de álcool, que acha em qualquer supermercado. Ela vem com a água quente. Isso aqui ela vai lavar todo o encanamento, o sufão, os odores de alimentos que estão aqui e vai evitar as baratinhas e vai até desentupir. Se tiver entupido, desentope. Aí a bomba fica uns 20 minutos sem usar. Para tirar aquele cheiro de gordura da cozinha depois de fritar um bife, ela borrifa essa misturinha caseira de álcool, cravo e canela. Ainda tem mais uma, né? Ele mata o pernilongo. Espanta mosquito. Espanta mosquito, pernilongo. Se tiver mosquito na cozinha, é só jogar. Delícia o cheirinho. Muito bom. Ela também usa no lixinho, que guarda restos de comida. Outro lugar da casa difícil de manter cheiroso é o banheiro, né, gente? E o da Zezé dá vontade de ficar aqui dentro. E ela diz que grande parte do mau cheiro vem da lixeira. Para evitar isso, ela tem um truque, no mínimo, curioso. Você vai precisar de um absorvente. É isso mesmo. Engraçado, hein, Zezé? O que você vai fazer com isso? Eu vou colar aqui na lixeira, né? E vai ficar um cheirinho delicioso, né? Como dizem minhas amigas, parecendo banheiro de rico. Hum, ensina. Ó, eu uso citronela, o óleo de citronela, mas ela pode variar. Pode usar de eucalipto, de pinho, né? Fica à vontade. Aí, a cada 15 dias, né, você vai pingar aqui, colocar e renovar a cada 15 dias. Tá? E aí eu colo aqui, né, na lateral. Ó. Eu colo aqui. Aí, quando ela quiser mais, ela só vem e pinga aqui. E coloca essa colinha. Pronto. Vai ficar aquele aroma delicioso no banheiro e sem odores. No vaso, ela também coloca umas gotinhas de citronela com vinagre. Corta o odor de urina na hora e dá um cheirinho refrescante. Agora vamos para o quarto. Manter o colchão limpo é muito importante. Isso que ela está jogando na cama com o saleiro é bicarbonato. Pode usar também uma peneira. Ela vai polvilhar o colchão todinho. Depois é só escovar e tirar o excesso. Pode usar no colchão, no travesseiro, na almofada, no estofado, no tapete, né? Então ele vai limpar, vai desinfetar, vai tirar os odores e ainda vai matar os ácaros. Em relação aos armários, a dica da Zezé é deixar os cabides afastados uns dos outros para o ar circular. E nada de colocar papel no guarda-roupas. O arroz cru vai evitar mofo e odores. Para dar um toque especial, mais uma dica baratinha. Coloque gotinhas de óleo de flor de laranjeira. Todas as dicas que você deu aqui, a pessoa não gastou 30 reais para deixar a casa perfumada. Sim. E pode, inclusive, colocar na água e passar no piso da casa também. Se quiser uma casinha, a casa assim com cheirinho mais gostoso. Para arrematar. Para arrematar. E aí E aí E aí E aí